Seja o que malha com o frio, Deus do Deus pediu a milha Para ser o guerreiro, o herói da dação O que o Senhor fez no coração, Deus do Deus Juntam no corpo, para te rear O que Deus tem, a paz para lutar Vai ter o que falece E é ele que o cliente Ele te deu a inserir Aí vem muita gente Mas o Senhor eu tenho Pois vou selecionar Aleluia, fora do mundo Medrosos e copacos Sofrem Pois o meu exército Todo mundo só se coloquei Foi a cheia Uma das coisas que eu olho em meio Que dessa escolha Ficaram deles Que pra lutar Deus me sinta em todos eles Até o que vem E na nossa fé Que será o seu preto Terceiro Não tinha só que Todos os presentes Que foram apontados Terceiro, os presentes Que Deus tinha selecionado Pode ser bonito Terceiro Terceiro O anel do Deus Seu superpente Luz a roupa O cara Tá nos encontrados Terceiro Dois a roupa Dois a roupa Se não for valente Verdadeiramente Carmelagem e fogo Que no pé se enche Não vai ser escolhido Pra ter no pé se enche Dois a roupa Tem que ter parado Glória a Deus Aleluia Tem que ter coxa Tem que ter fogo Tem que passar por cima Tem que ser corajoso Tem que quebrar o canto Tem que ser pescaneiro Tem que ser valoroso Tem que ser guerreiro Achei os soldados Toquem a cozinha Quebrem os plantas No vão pra cima Eu não sei dizer Mas sei que já estou vendo Os inimigos loucos Se matando E a igreja Vencendo 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 Somos escolhidos De Deus Pra ter o lado Aqui nessa terra Temos que ter o lado Deus hoje em dia Glória e cartão Do presente Aprovado Que tem que ter o que Tem que ter Tocha Tem que ter fogo Tem que tocar a buzina Tem que ser corajoso Tem que quebrar o canto Tem que ser verdadeiro Tem que ser valoroso Tem que ser guerreiro Marchem soldados Toquem a cozinha Quebrem os plantas Formam pra cima Eu não sei dizer Mas sei que já estou vendo Os inimigos loucos Se matando E a igreja Vencendo 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 E a igreja Vencendo 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 Somos escolhidos Somos escolhidos De Deus Pra seu lado Arme Nesta terra Vencendo Em seu lado Deus hoje Te escolhe Pra seu Do presente Aprovado Venvana Venстро Amor Oh pai Amor Amor